Agora, meu irmão, nós vamos dar continuidade à nossa atividade. Na página 141, essa página aqui. Isso, esperem aí que eu te avorei o enunciado para vocês. Para comprar algum produto, podemos usar diferentes formas de pagamento. Olha essas imagens. Isso, nós temos algumas imagens que representam uma forma de pagamento. E agora, nós iremos explicar para vocês um pouquinho de uma delas. Combinado? Ticef, qual é a forma de pagamento que nós podemos fazer quando nós vamos no supermercado, ou até mesmo na feira, ou em uma loja? Bom, nós podemos utilizar os cartões. Olha só a imagem. O cartão, existe dois tipos de pagamento no cartão. O cartão de débito e também existe o cartão de crédito. Entenderam? Hum, legal! Essa explicação da Ticef sobre os cartões. Agora, a Tia Maria vai explicar um pouquinho para a gente, ó. Do dinheiro, das cédulas em dinheiro e da moeda. Será, Tia Maria, que eles têm moedinha lá no cofrinho deles? Ah, sim! Eu tenho certeza que tem várias moedinhas guardadas aí no cofrinho de vocês. Então, nós temos duas formas de pagar também. É o dinheiro, que é em espécie e a moedinha também. Então, por exemplo, vocês vão lá para a padaria e querem comprar todo. Aí pedem cinco pães. Aí o padelador vai falar, ficou dois reais. Então, você pode dar tanto na cédula de dinheiro, ou com duas moedinhas de um real. Verdade, Tia Maria, que legal! Só que nós temos também uma forma de pagamento, que é a pouca antiga. E eu acho que eles não conhecem. O papai e a mamãe conhecem, sabe por quê? Quando existia o vovô e a sua vovó, a gente usava mais esse meio de pagamento. Porque na época do vovô e da vovó, não existia muito cartão, né? Era mais o cheque. Esse aqui, ó. Perguntem para o papai e para a mamãe de vocês, se vocês possuem em casa um talão de cheque. E peço para eles mostrarem a você. E esse papelzinho aqui, ele é a mesma coisa. Da nota, né? Que a Tia Maria falou das cédulas, ou até mesmo da moedinha. E da mesma forma da Tia Céfne. Só que num papel. E sabe o que a gente faz, né, VEU? Nesse papel, a gente escreve a quantidade do dinheiro que a gente vai precisar pagar. Vamos dar um exemplo. Igual a Tia Maria falou. Lá na padaria, ou a Tia Céfne, né, que falou que passar para dividir, a gente também pode dividir o cartão, né, em várias vezes. O cheque a gente pode também passar para o outro mês. Se você não tem um dinheirinho, aí a gente escreve lá embaixo, assim, ó, do cheque, para depositar esse cheque no outro mês. Não precisa ser também no mês presente. Ah, Tia Rogério, sabe o que eu estava pensando? Porque o cheque, geralmente, nós não pagamos, assim, em compras. Então, geralmente, são compras altas. Sabe quando o seu papai ou a mamãe compram um carro? Ou até mesmo uma casa, não é, Tia Rogério? Que não pode andar com aquela mala de dinheiro. Então, é só escrever naquele cheque, né? Isso aí, Tia Rogério. Esse cheque vai representar a mesma forma de pagamento, só que mais fácil, porque é somente um papelzinho, não é? Então, amigo, vocês conheceram algumas formas de pagamentos. E na aula remota, nós iremos registrar cada um com a sua professora, quantas formas de pagamento vocês aprenderam hoje com a gente. Combinado? Ah, esperem aí que vai ter uma tarefinha para vocês pesquisarem com a família. Bom, para finalizar a aula de hoje, vocês vão abrir na página 237. Isso mesmo, quase terminando o seu livro. Corre lá, não esquece do seu estojo, tá bom? Bom, você vai pesquisar aí na sua casa as formas de pagamentos que a sua família utiliza. Nós já comentamos aqui sobre várias formas de pagamento, certo? Você vai pesquisar aí na sua casa e vai ilustrar. Como assim, Tia, certo? Você vai desenhar. Se na sua casa a sua família utiliza mais de uma forma de pagamento, dinheiro, cartão, cheque, você pode desenhar todas elas, tá bom? Tá bom? Um beijo e até amanhã!